Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha a gente TV Vaqueira trazendo mais um lindo lugar aqui no nosso sertão de Pernambuco. Estamos trazendo imagens aqui do Parque Vida, esse lugar que eu considero um dos mais bonitos aqui da nossa região, o Parque Vida. Esse parque mantém aquela vegetação ali de caatinga, lindos cenários, tem esse lindo lago também aqui no meio, é um é um parque bem cuidado né pelo nosso amigo Alvinho Patriota e a ONG Vida. Olha que lindo, lá na frente é o cruzamento do Nordeste, bem pertinho ali a BR passando ali. E aqui esse cenário belíssimo do Parque Vida, olha como é bonito, cheio de flores, cenário bem bonito, já tem muitos vídeos, muitas fotos aqui do Parque Vida. Então eu tô trazendo aí essas imagens aí pra todos vocês, espero que vocês estejam gostando né de estar vendo mais um belo lugar aqui no nosso sertão de Pernambuco, nossa querida Salgueiro. E esse lago aqui ele tem peixe viu, tem bastante peixe, sempre se mantém assim cheio. É o Parque Vida e aquela mata ali, eu já entrei nela, já mostrei, é uma pequena mata mais preservada aí a nossa caatinga sertaneja. Então é isso gente, espero que vocês estejam gostando, convido a todos aí a compartilhar, aguardar de lembrança, deixar seu comentário também se vocês estão achando bonito o Parque Vida de Salgueiro, Pernambuco, olha como é bonito ali na frente, umas árvores bem grandes. Tchau gente, aquele abraço, Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui, Parque Vida em Salgueiro, no meu Pernambuco. Tchau gente, aquele abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até mais! Tchau gente, tchau gente.